Música Queridos irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo número 12 Versículo 20 até o versículo 24 A palavra do Senhor nosso Deus, aleluia Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia E lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus Filipe foi dizê-lo a André e André e Filipe o comunicaram a Jesus Respondeu-lhes Jesus É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Amém? Queridos Deus jamais usaria uma figura de linguagem Se não desejássemos que prestássemos atenção nela A figura da morte está presente em toda a Bíblia É algo presente em cada proposta de Jesus no Evangelho É interessante que, se nós analisarmos bem Em João capítulo 15, versículo 16 Diz a Bíblia Não foste vós que escolheste a mim Pelo contrário, eu vos escolhi a vós Outros vos designei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça A fim de que tudo quanto pedires ao Pai Em meu nome ele vos conceda Queridos, não podemos ler a Bíblia Sem perceber O completo todo que ela revela Em Galatas 2, versículo 20 Diz logo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou e a si mesmo Se entregou por mim Quando lemos, irmãos A morte proclamada por Jesus Que era a sua própria morte A morte de Jesus literal Literal Nossa morte Simplesmente uma morte simbólica Espiritual Nós precisamos morrer para nós mesmos Para experimentarmos tudo o que Deus tem Para derramar sobre o novo homem Diz a Bíblia que o velho homem Carne e sangue não herdam o reino de Deus, irmãos Não herdam o reino de Deus O novo homem Ele faz parte do propósito Do projeto E das promessas de Deus Quando lemos da morte Proclamada por Jesus Por minha morte Muitos serão influenciados Diz a Bíblia Se o grão de trigo não morrer Ele fica só Mas se morrer Dá muito fruto Nós na verdade Nós poupamos nossa vida Nós na verdade Queremos viver Completamente esta vida E na verdade Não abrir mão desta vida Me impede de desfrutar Daquilo que Deus tem para mim Me atrapalha com relação A minha conexão com o Senhor Nós vamos ver aqui Em alguns textos Que eu vou estar citando aos irmãos O quanto isto é profundo E quanto nos leva Para um sentimento maior De renúncia que nós devemos ter Jesus estava usando a metáfora Para algo real Que dizia respeito a si mesmo E do efeito desta morte Sobre nós Os discípulos queriam Guardá-lo Protegê-lo Mas ele queria Se expor Eles queriam Jesus teve que repreender Em um momento A Pedro Porque Satanás achou liberdade De usá-lo Em um momento Em que Jesus fala Da sua morte Pedro disse Senhor Nós não vamos deixar Que isto aconteça contigo E Jesus olhou Não para Pedro Mas para toda A força espiritual Que naquele momento Agia em Pedro E disse para trás de mim Satanás Porque na verdade Não havia compreensão Quando foi que Jesus morreu Irmãos Jesus não morreu Acidentalmente Jesus não morreu Em uma cruz Preparada por Romanos Jesus não morreu Em uma cruz Porque Judas o traiu A Bíblia diz que o Cordeiro Estava morto Desde a eternidade Desde a eternidade Jesus não foi surpreendido Com a crucificação Tanto que A angústia dele Surgiu antes De qualquer coisa Acontecer Antes da própria morte Vir Ele se sentiu Angustiado Só que a morte De Jesus Era altamente Necessária O Cristo Que estava Para ser crucificado Podia ser perseguido Ferido Maltratado Poderia ser tentado Agora o Cristo Pós-Calvário O Cristo Pós-Calvário Ele seria Completamente Diferente Intocável Ele ressuscita Dizendo Todo poder Me foi dado No céu E na terra Ele não declara Isso antes Da sua crucificação Ele declara Depois da crucificação Crentes Crentes que não aceitam Cruz Não podem declarar Que tomam posse Do poder E da autoridade De Deus Somente Quem tem cruz Pode declarar Com autoridade Que ele tem poder No céu E na terra Dado pelo Senhor Jesus Quantos estão entendendo A ministração de Deus Para a nossa vida Aleluia Meus queridos irmãos É É interessante que No efeito desta morte É sobre nós Que nada começa Enquanto Não morremos Enquanto não morremos O projeto Não se inicia Na nossa vida Jesus Não trabalha Com homens Que não morreram Não tem como Ele trabalhar Com pessoas Onde a sua vontade Plena subsiste Não tem como Jesus trabalhar Com pessoas Em que O seu velho homem Ainda fala Ainda declara Ainda proclama Ainda comanda Não tem como Isto acontecer É por isso que A primeira proposta De Jesus É crucificação E eu vou chegar lá Preciso decidir Para quem Quero estar vivo E para quem Quero estar morto A Bíblia diz que Olhe bem Que o texto É bem Ele contrasta Dizendo Quem quiser salvar A sua vida Vai perder Mas quem perder A sua vida Irá salvar Porque esse paradoxo No reino de Deus Irmãos Ele não pode ser compreendido Se não pela fé Não pode ser compreendido Toda simbologia cristã Diz respeito a morte Se você analisar bem Como semente A Bíblia sabe Não tem como Você colher fruto Se uma semente Não morrer Só existe um fruto Porque uma semente Foi semeada E só existe novo fruto Se aquela semente For lançada no chão E se ela dá Novo fruto E é interessante que A morte espiritual No aspecto de Se entregar a Jesus Não é para que Nada surja dali Pelo contrário Irmãos Algo pequeno Se torna maior Algo que tem um aspecto Tomará outro aspecto Isto é Simplesmente O propósito de Deus A partir da palavra Em Gênesis capítulo 1 Versículo 11 A terra Produziu semente Diz a Bíblia Em Gênesis 1 e 11 E disse Produza a terra Relva Ervas Que deem Semente Então a primeira vez Que houve Relva Que houve planta Que houve fruto Não foi por sacrifício Foi por Ordem Por palavra Ele declarou Que a terra Dê Semente E esta semente Deem fruto Então a primeira vez Que se colheu Algum fruto Não foi por sacrifício A primeira vez Foi por palavra Foi por ordem de Deus Depois daquele dia Sempre que se colhia Um novo fruto Tinha que haver O sacrifício De uma semente Sempre que havia Reprodução Havia sacrifício De uma semente Irmãos Deixa eu falar a você Não existe como Reprodução No reino de Deus Sem que nós Venhamos aceitar A morte nossa Do que nós somos Do que nós somos Como pessoa Para surgir o novo De Deus Na nossa vida A primeira planta Foi resultado da palavra Depois disso Nada mais Todas as demais Foi por meio De sacrifício Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 36 Ao 38 Diz O que semeia Não nasce Se primeiro Não morrer E quando Semeias Não semeia O corpo Que há de ser Mas O simples grão Como de trigo Ou de qualquer outra semente Mas Deus lhe dá Corpo Como lhe aprouve Dar A cada uma Das sementes O seu corpo Apropriado Deixa eu falar Uma coisa a você Um dia o Senhor Me chamou Eu não tenho mais O aspecto Que eu tinha No dia Em que eu me entreguei A Ele Quando você batiza E desce as águas Do batismo A Bíblia Sagrada Diz que nós fomos Sepultados No batismo Para dar lugar A nova vida A nova vida Que Ele projetou Através de nós Queridos Água O momento que eu desço As águas O meu batismo Eu estou dizendo E declarando Eu aceito Senhor A morte que Tu tens Para mim Para receber a vida Que você tem Para revelar Através de mim Meus irmãos Só existe uma forma De eu descobrir Como será O novo homem Que surgirá Morrendo Senão Não vai acontecer isso Se eu não aceitar A morte Proclamada Por Jesus Para a minha vida A morte Do meu eu Não vai surgir O novo homem Eu quero dizer Uma coisa a você O novo homem É bem melhor Do que o antigo O novo que surge É muito mais inteligente Do que o que morre Do que o que morre O novo homem Que aparece Ele pode ter comunhão Quando o antigo Não tinha O novo homem Que surge Ele tem autoridade espiritual Quando o antigo Não tinha E é por essa razão Que nós precisamos Aceitar o plano Completo de Deus Não pela metade Mas o plano Completo de Deus Precisa ser aceitado Como se manifestará A nova criatura Romanos capítulo 6 Versículo 6 ao 8 Está escrito Sabendo isto Que foi crucificado Com ele O nosso velho homem Para que o corpo Do pecado Seja destruído E não sirvamos O pecado Como escravos Porquanto Quem morreu Está justificado Do pecado Escute bem Não tem como O diabo Correr atrás De quem morreu Porque quem morre Está justificado Os seus antigos pecados Não são mais encontrados Se você procurar Documentos No cartório De quem morreu Se você procurar A dívida Ou histórico De quem morreu Não haverá mais nada Registrado lá Satanás está À procura Da ficha De quem morreu Em Cristo Jesus E não está achando Por esta razão Meu irmão É bom continuar Sepultado com Cristo Crucificado com Cristo Para desfrutar Das coisas novas Que ele tem Para a nossa vida Em nome de Jesus Queridos Olhe bem Ninguém queria Para a cruz romana Porque as vezes Nós romantizamos Demais As coisas Quando Jesus diz Quem quiser vir Após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz Todos os dias E siga-me A gente as vezes A gente romantiza isso De você De você De me servir Todo dia Eu vou matar Aquilo que te tenta Impedir de me adorar Todo dia Você morre um pouco Mais para você E vive um pouco Mais para Deus Todos os dias A cruz Que era instrumento De morte Está sendo colocada À disposição Por isso Cristianismo Meu irmão A gente romantiza Demais Mas tem uma coisa As vezes A gente está Vivo demais Para Deus Nos usar As vezes A gente está Vivo demais Para se manifestar Um dom Através de nós As vezes Estamos vivos demais Para podemos expulsar Demônios E curar E femos As vezes Estamos vivos demais Para termos Plenitude de comunhão Com Deus Então o Senhor Está à procura De nós Para dizer Filho Deixa eu te matar Deixa eu matar você Para fazer que a minha vida Surja Através de você Quantos Creem nesta palavra E dizem Senhor Eu quero Eu topo Esse negócio Eu aceito Isto Queridos A morte diária Doeu Em Lucas 9 23 Diz Dizia a todos Eu citei o texto Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser Salvar a sua vida Perdê-la-á E quem perder a vida Por amor de mim Esse a salvará Os discípulos Ficavam Chorando Para Jesus Não morrer Ficavam tentando Livrar ele da cruz Mas eu quero dizer A você Jesus foi muito melhor Morto Do que vivo Morto Ele moraria em Jerusalém Vivo ele moraria em Jerusalém Morto Ele habita Todos os quatro cantos Da terra Vivo ele poderia estar Somente em uma reunião Morto Ele simplesmente está Em todas as reuniões Sobre a face da terra Porque a morte não Escute bem Que a proposta De morte Do Senhor Não é para que você Fique morto Mas é para que você Ressuscite A Bíblia Sagrada Diz que na semelhança De Cristo Nós somos Ressuscitados Para que? Ressuscitados Nesta vida Irmãos Entenda bem Uma coisa Essa ressurreição Que a Bíblia está falando Da crucificação diária É uma ressurreição Não para a vida eterna Que acontecerá No último dia Mas uma ressurreição Diária Todo dia O eu morre Surge um novo homem Cheio de graça De autoridade E de comunhão Com Deus Esta comunhão É diária Meus queridos E esta morte Também é diária Deixa eu terminar Para eu poder orar Quando nós estamos Realmente vivos demais Em 2 Coríntios Capítulo 2 Versículo 15 Morte ou vida Já está Sendo conhecida Não depois Agora Diz o texto sagrado Olha bem Paulo escrevendo Aos Coríntios Capítulo 2 Versículo 15 Somos o aroma De Cristo Que se eleva Até Deus Mas este aroma É percebido De forma Diferente Porque aqueles Que estão sendo Salvos E por aqueles Que estão Perecendo Esta morte Que todos os dias Nos é Declarada E proposta E se nós Analisarmos Do bem Hebreus Capítulo 12 Diz assim Pelo gozo Porque Jesus Em céu E por aqueles Isso é uma loucura Mas tem uma coisa Nós somos Estar extinto Uma vida Um morreu Testemunho Se abriu Eles já Fazer surgir Um homem É irmãos E nessa noite E só tem um Com a sua Com a sua permissão Deixa Deixa a proposta Deixa a proposta Deixa a proposta De Deus Ser realizada Para você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem coisas maravilhosas Que se manifestarão Através da sua vida Através do seu novo homem Através da nova mulher Que o Espírito Santo Quer fazer surgir Através de você Pai nós oramos Nesta hora Pai Em nome de Jesus Ó Deus Nós estamos na tua presença Deus Aleluia Ó glória Espírito Santo Todo bloqueio Senhor Toda tentativa Senhor De fazer sobreviver Aquilo que é Para morrer em nós Toda tentativa De fazer Subsistir Continuar existindo Aquilo Que é Para ser Eliminado em nós O que nos prejudica O que nos causa dor O que nos causa sofrimento Espírito Santo Que nesta noite Seja crucificado Na cruz de Cristo Que nesta noite Seja entregue Diante da tua presença Sem nenhuma reserva Senhor Que eu possa fazer A entrega Diante do teu altar Diante da tua presença Deus Que eu possa Senhor Me oferecer Aleluia Como sacrifício Vivo Santo E agradável Ao Senhor Nosso Deus É assim que eu oro Pai E eu glorifico Ao teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Só quem crê Diga amém A Assembleia de Deus Em Jaraguá do Sul Se prepara Para os seus 80 anos Uma história Escrita pelas mãos De Deus E marcada Pela fé De homens e mulheres Que acreditam Em seu chamado Para servir Ao Senhor Jesus Cristo E ensinar O caminho Da salvação Meus irmãos É tempo de comemoração Pois estamos chegando Aos 80 anos Da Assembleia de Deus Em Jaraguá do Sul 80 anos Jubileu de Carvalho Da Assembleia de Deus Em Jaraguá do Sul